E aí galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal E bom, é o seguinte, cara, hoje basicamente vamos jogar uma addon de Kimetsu Uma addon nova que saiu de Kimetsu, sim, Kimetsu no Yaiba Aqueles dos demônios lerdos, né, dos demônios lá, que tem que derrotar os demônios, os Oni, tá ligado? E é isso Bom, basicamente hoje vai ser uma cara 3 minutos Então a cara 3 minutos evoluiremos e ficaremos mais fortes nessa addon Claro, pra quem não tá ligado, como conhece a série eu vou explicar, pode ficar bem de boa Hoje eu chamei duas pessoas bem diferentes, o Static e a Mariana, velho Faz muito tempo que o Static não aparece no meu canal e a Mariana, bom, ela aparece muitas vezes Mas, enfim, basicamente hoje aí a gente vai ter uns vídeos especiais junto com a Mariana e com o Static Isso vai ser bem divertido, cara Mas pra quem não conhece a série agora eu vou explicar A gente tem várias portas diferentes, tá ligado? Tipo, a primeira porta e aqui dentro dela vai ter um modo Esse modo, ele vai evoluir na segunda porta e ele vai virar o segundo modo mais forte Depois ele vai evoluir de novo e vai evoluir a última vez Começou, cara, ele toda vez me dropa a flor, né, velho? O cara não pode me ver que ele me dropa a flor, mano Eu vou dedurar você, mano Vou falar pra Mariana que você tá me dando flor, velho Ó, 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 Mariana Ó, ó O que foi? Tá me dando flor ali, ó Quem? Aí, 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 aí É, tô brincando É brincadeira, é brincadeira Bom, basicamente, agora terminando de explicar, rapaziada É só a cara 3 minutos, então a cara 3 minutos Hoje eu mudei de porta, Patrick Ah, meu Deus do céu, Mariana, sai daí, velho Você nem pegou sua cor, velho Então, a basicamente é a cara... Mariana, não! Você viu o que tem no pau, velho Ah, mano Bom, eu não sei o que é Eu não sei nem do que é sábado Ah, mano Eu não acredito que ela fez isso, cara Eu tenho que querer Agora, basicamente, ela sabe o que tem de bom nas portas, tá? Eu não sei Eu não sei nem o que é Ah, meu Deus do céu Bom, enfim Então, pra quem não sabe... Bom, isso quer dizer que, então, eu tenho que ficar com a porta preta, então Não, isso quer dizer que você sabe o que tem na porta preta Mas, enfim A cada 3 minutos vai evoluir Então, depois de 3 minutos, o modo vai evoluir E você tem a opção entre tirar PVP ou correr Se você correr, a pessoa que tá, sei lá, tirando PVP Ela pode não ganhar nenhum ponto E no final, ganha quem tem mais pontos, tá ligado? Pra ganhar pontos, tem que derrotar todo mundo PVP de arco e flecha, o que vocês acham? Ah, não, Patrick Ah, não, Patrick Vai ser meu pai danilo É, não PVP de arqueiro, né, velho Vai 1, 2, 3 e GG Nossa senhora, meu Deus Caraca, mas você só inventa Vai, pode falar A ideia foi boa, vai Toma Ah, Patrick Eu sou sniper, Mariana Me chamou assim na... Fala, mano Eu tô cercada Nasguas me chamam de sniper, Mariana Nossa, eu sou cega, meu Deus Nossa, já, ela foi a primeira Static Tô só abrindo aqui Ah, mano Bom, como eu cheguei aqui primeiro Então eu posso apertar o botão primeiro Calma Não, nada a ver Bom, já apertei Não, apertou caramba Sai fora, você é a última Eu não Caraca, cara Static é bom no arco e flecha, velho Eu sou horrível, mano Caraca, eu sou ruim não Corre não Eu sou muito ruim no arco e flecha, velho Ah Não corre não Nossa senhora Ah, pegou pelo pé Meu Deus Mano, eu sou muito Mano, eu sou muito Eu não é que eu deixei Eu sou muito ruim no arco e flecha, velho Eu sou uma negação no arco e flecha, mano Caraca, eu achei um tipo de jogo Que eu sou péssimo Eu sou muito ruim no arco e flecha Parabéns, Taguinho Então é o primeiro Cego pra caramba, velho Azul Nossa, até parece que eu ia ser Ah, mano Não, eu não quero branco, não Não, 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 não Pega a tua cor Não, não, não Pega a tua cor Eu não quero branco Não, não vou Não vou Não vou Não, não, não Eu odeio branco, velho Na moral Não, Mariana Mariana, sério Mariana Mariana, como uma boa namorada Você deveria ajudar seu namorado Como uma boa namorada Você deveria ajudar seu namorado Tá, beleza, Tati Que eu aceito as flores Cadê? Ele já pegou o modo E aí, Mariana Caraca, ele é Slayer Caraca, que foda Eu sou o quê? Tá aqui a cor lá Já peguei Nossa senhora Tava no meu destino, cara Cara, não Eu odeio branco Eu não jogo de branco, velho Tipo assim Só se eu for muito forte Nem ferrando Vai pra bosta Nossa, tô com pouca comida Caraca, que legal O que que é isso? Uma lua inferior Eita Uma lua, cara Por quê? É porque eu sei o que você vai virar Um monstro Talvez não, velho Você pegou o quê, Mariana? Oni? Deixa eu ver Que Oni? Um? Nossa senhora O Static Pior que a gente não sabe Se a lua inferior vai ser tão forte assim Mas bom O Static tá de Slayer com... Você tem uma marca na testa? Bom, ele tem uma espada É, ele tem uma espada E ele tem uma marca Bom, a gente é Oni, Mariana O que que você acha? Unidos? Unidos somos mais fortes Tem que chifitar Tem que chifitar Pra ativar o modo Tem que chifitar Chifita Pega o modo Pega o modo da mão de chifita, Anta Não é possível, cara Mas eu tô chifitando Chifita Isso, agora foi Meu Deus do céu Grande Anta Vai Um, dois, três E valendo Static, tudo é morto Slayer de pasta Vem Ah, vai Toma Você tá correndo, Static Você não é embrei Caraca, que foda Morreu Meu Deus Olá, Mariana Alfa Poxa, Static Parece que iremos nos encontrar na final Não, não quero não Não quero não Esse aqui vai ser meu recorde Em menos de um minuto eu vou ganhar Você me viu? Óbvio, você tá chifitando Eu tô vendo sua respiração Ah, meu Deus É rápida A Mariana no PVP é uma negação, cara Eu poderia ir com o modo do Oni Que eu ganharia dela Ela me acertou um tapa Você me acertou um tapa Bom, beleza Segunda porta é minha Deixa eu entrar aqui e ver Ah Eu peguei o modo do Oni Ah, mano Nossa, é bem mais fraquinho mesmo Real Você pegou o quê? Você pegou o quê? Calma, você virou Oni? É, eu virei Oni Sim, virei Oni Ué, mas o seu não era de Lua É, então por isso que eu falei Que a porta é... Entendeu, Mariana? Não, você virou o quê? Ah, você virou Lua Caraca, que foda Eita, pô E o Static é um Slayer E tem espadinha E tem... É, ele tá andando com a espada ali De quem é essa espada, Static? Do Tanjiro Caraca, ela tem alguma inspiração? Quer ver? Não, eu não posso Sou Oni, né, idiota É, é verdade Vai lá Tipo, sei lá, botão direito Tem alguma coisa? Não Nada, só carrega Deixa eu ver aqui, ó Vem aqui Quando você bate? Não, não me bate, não Bate no vento Sai fora Olha, você não me bate Ah, é a do... É a da água É a da água É a da água E agora você tá com a... A sua marca evoluiu? A que fica no rosto? É, evoluiu Evoluiu Ela tá até aqui embaixo É E agora, bora? Vamos lá Caraca Um, dois, três E GG É, eu não sei se agora Se eu sou forte Ou se eu sou fraco Então... Ninguém te viu aí nessa árvore, né? Foda, dedo duro Se eu ouro, Static Ou você é suco também? Dedo duro do caramba Dedo duro do caramba É complicado, velho Tem que... Ô, eu correndo! Caraca, vocês viram como que eu corro? Static, meu Deus do céu Boa, Static Boa, Static É isso mesmo Matar, Static É, é isso mesmo Ai! Meu Deus! Vem aqui, sou desgraçado Nossa senhora Ele é muito forte Mariana, a Alifa foi morta por Static Vai lá atrás dele, Static Subindo lá Como é que eu subo aqui? Como é que eu subo? Como é que eu subo? Burro, burro, tem uma escada Meu Deus, ele se escondeu, Static Não deu nada, filho Vou atrás dele Putz Vem aqui, Nemafo Cadê você, Nemafo? Ah! Ah, eu cheguei Achei Caraca, eu morri em um tapa Eu morri em um tapa Literalmente, um tapa Ele me deu uns três tapas Ele me deu um tapa e me matou Literalmente, um tapa Eu dei três tapas na Mariana Oh, minha forma tá 17, mano Por quê? Mas tá, Static Experimenta dropar um bagulho pra mim aqui Deixa eu ver, o que eu viro Cadê? Deixa eu ver Cola aí Experimenta aí dropar um bagulho pra mim Dropa aí pra mim esses negócios que você tá usando Será que eu consigo usar? Deixa eu ver Nossa, era forte Caraca, quanta coisa A porta dele é muito da hora, velho Ele tinha até uma máscara Que legal Só que não dá de colocar Ela era no lugar de alguma coisa? Não, é que estranho Tem como colocar ela não Nossa, 30 de dano Que lindo, então Ah, não Ai, ai Mesma coisa Nossa, mas é muito bonita essa animação É, não É muito linda, velho É muito Ó, minha forma tá em 20 agora What? Que estranho, mano Minha forma tá em 10 Toma aí, toma aí, Static Seus itens Valeu Acho que eu não vou conseguir usar Porque eu sou Demon mesmo Então, sei lá Vamos lá Terceira Eu posso Tá, então Um ponto é seu E um ponto dele Ah, é Agora melhorou Agora melhorou Nossa, agora tá muito bom O que foi, Mariana? O que foi que tu pegou? Eu... Que que é isso? Que que é isso aí que tu pegou? Cara, lua inferior 2 Meu Deus Lua superior 1 Virei o coxibo Nossa Eu virei o coxibo Mano, agora leva a mão não Mas ele tá... Ó, que foda Olha o raio Caraca Que da hora E a marca dele ficou maior Essa aí é a marca 4 agora? É a 4 Oxi Oxi, tu tem uma marca suprema? Será, véi? Pra eu ter tipo Agora na 4? Tomara 1, 2, 3 E GG Valendo É, você tem 4 potes Então, vamos 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 Eu sou o coxibo Toma Toma Eu sou o coxibo Eu tenho merda Caraca, o zaiu vindo em volta Mano Eu sou muito forte, Sati Não vai mal não, mano Já que tu tá tirando vida Você também tá tirando vida, não Vamos atrás da variante Depois a gente tira o VP Não, não, não Eu não vou Eu não tiro nada de vida, até o Sim, mas não fiz nunca por nada Ah, então tá bom Então relaxa Vai lá atrás da Mariana Eu não sei o que fazer Cadê tu, Mariana? Ô, ô, Sati Que você é burra E vai ficar upando Ué, como que eu vou ficar upando, véi? Eu nem sei como é que funciona Ah, não vou upar boss nenhuma Eu não sei o que que você tá tramando Bom, eu tô escondido Pode bater, Sati Não vai mudar nada na minha vida, véi Você não me dá dano, mano Não vai mudar nada na minha vida Mano, vai atrás da Mariana, véi Pelo menos nela você vai dar dano Mano, você não vai me dar dano, moleque Caraca, não tá dando nenhum Não, mano, nenhum Você não encosta nada na minha vida Nada, literalmente nada E como vocês vão batalhar? É isso que eu tô pensando Só que ele tá vindo atrás de mim, véi Ele deveria matar você Pra gente conseguir fazer a batalha final Vamos lá Já sei, já Já sei o que ele vai fazer Ai, ai, ai Corri, ai, ai Oxi Tá doido? Vou usar até crafting, né, pai? Pode usar? Mano, caraca Bom, eu estou bem escondida No meu buraco aqui Ela vai sumir agora, véi Agora já era Pode esquecer esse ponto aí Mas eu vou te matar, Sati Só de orgulho Não vai, não Ai, eu vou Cuidado, Patrick Se eu... Que que é essa? Porque a de madeira tá gigante Agora eu dou dano, né? Agora eu dou dano, né? Agora Agora eu consigo dar dano, né, Sati Fiz uma espada Fiz uma espada Eu venho atrás dele Se eu não tava dando dano sem espada Agora com espada eu vou dar Volta aqui, seu merda Você tem regém? Aham Ah, tá explicado então Porque tu não tá morrendo Pensei que você não tinha... Mas eu sou muito mais rápido que você, Zé Tipo, 10 mil vezes mais rápido que você Não consigo dar... Eu tô vendo essa... Eu tô vendo essa corrida É, então Tá insano aqui Eu falei, mano Eu vou te matar, véi Eu vou perder o ponto que eu não vou achar o Mariano Será que Nezão pega o pai na fuga? Eu vou te matar, mano Será que Nezão pega o pai na fuga? Eu não pego o pai na fuga nunca Meu Deus, mano Zé, isso é muito rápido, véi Vai pra bosta, mano Que modo rápido, véi Tipo, nem que é rápido É que, tipo... Ele é um... Toma Que é bem amador GG Aê, eu morri A Mariana me ajudou Vai morrer, vai morrer mesmo Morra, morra, Stati Eu te... Volta aqui, Stati Volta aqui, Stati Sai, Mariana Volta aqui, Stati A Mariana, a Mariana aqui A Mariana ali Não tô vendo a Mariana, véi Meu olho tá só focado em te matar, né Ah, Nataniano, Nataniano, Nataniano Meu olho tá focado em te matar, mano Meu olho tá totalmente focado Boa Matem E aí, Mariana Ok, agora cuidado, Patrick Se eu enlouquecer Eu saio daqui de mato, hein Então sai Meu lua inferior 3 Então sai Cuidado Que buraco você tá? Tô num buraco aqui Eu vou esperar passar os minutos Já acabou, né, Tessi Não, falta um minuto Falta um minuto Mas se quiser pensar Não, minuto dá pra mim Contar uma história Pronto, você correu, véi Vai contar essa história Havia um Oni muito forte Que ele foi se isolar em um canto Porque como ele era muito forte O Deus e Namafu tinha medo dele Então o Oni ficou lá Até o resto da vida dele e pronto Você realmente tinha visto ela, Static? Não, não, pior que não Que bosta Eu só pensei que eu tinha visto ela E eu tava procurando pra cá Pensando que você realmente tinha visto ela Ah, que pena, né Vai acabar a bosta Eu tô na cara de vocês Ela só pra tirar e deixar Nossa, que isso Então o Static tem um ponto E você tem um ponto também? É, e você zero Bom, pelo menos eu não vou te dar um ponto, né E nem pro Static Cara, que bosta, mano Pra mim tu já não vai dar de jeito nenhum Que eu já morri mesmo Bom, o tempo vai acabar já Vai, um De três, acabou Onde que ela se meteu, véi? Acabou? Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Acabou? Cara, eu queria muito Vai logo, Patrick Chega Você não vai me achar Vamos, acabou já, né Vai, acabou, Mariana Acabou Onde você tá? Bom, bom dia Deixa eu ver aqui os raios de sol Eu sou um Oni, né Então eu tive que ficar escondido Aqui embaixo dessa árvore Né, porque Mentira, que ela tá embaixo Duma árvore, véi Ai, ai, ai Nossa, que lugar Que lugar idiota, mano Ai, ai, ai Mas que droga, mano Bom, vai lá Vamos lá Última porta, então, galera Essa aqui vai ser a porta Que vai decidir, mano Se eu ganhar Se eu ganhar É GG Se o Static ganhar GG pro Static Agora se a Mariana ganhar Último empate Ah, mano Vai a merda Vai a merda Vai a merda Vai a merda Não Que foi que tu pegou? Ah, Patrick Se liga Ué Se liga, Patrick Se liga, se liga Se liga Tá bom, mostra Olha o que você pegou, mano Mano, eu não peguei nada Eu nem usei Isso aqui era o que eu tava usando antes Caraca, que merda Mentira Ah, não Eu peguei isso aqui, Mariana Tem noção do que é isso aqui? Eu só vou me retirar Só vou me retirar Esse aqui é o modo do Muzan, Static Não, eu só vou me retirar É a última Não adianta se esconder O que você pegou? Olha a minha porta Minha porta é uma merda, cara Eu peguei uma lua inferior 1 Nem pra ser uma superior Não tem nada aqui Nossa, que bosta Não tem nada aqui Eu peguei É lua inferior 1 Uma bosta Tá, vamos fazer ser justa então, Mariana Calma aí Agora se tem algo que você gosta Agora estão falando minha língua Vamos lá Lua superior 2 1, 2, 3 E GG Vamos Oi, Static Você já sabe que não dá pra você se esconder, né? É, Static Você sabe que essa aqui é a última Não tem pra onde se esconder Eu vou fazer outra coisa aqui O cara tá minerando pra achar diamante O cara tá minerando pra fazer uma armadura Não é possível Caraca Essa lua superior aqui é de quem mesmo? Que eu não lembro Ah, é a lua Acho que o olho dela é colorido? É É a lua superior 2 Então, mas é de quem? É de uma menina? Não lembro Não, é de um cara É que ainda não apareceu Ah, tá Então é por isso que eu não lembro Mas tô pronto Mano, Static É literalmente a cada 3 minutos Você pode fazer o que quiser E tipo Bom, se eu tô podendo craftar Então tá de boa Não, Patrick Não Não, não, não Eu vou te matar Eu sou seu Eu sou seu criador Eu sou seu criador Me respeita Eu te dou dano Ai, meu Deus E aí? Meu Deus do céu Opa Então vem Então vai, vem Static Eu queria, mano Eu queria fazer uma espada de Dima, velho Mas não deu tempo Caraca, o que esse moleque fez? Que ele parou ali pra craftar Não sei Tem a melhor noção também Mano, eu só sei que vocês não me dão nenhum dano, velho Mariana Ah, tá bom Static vai agora também Caramba, não tem como É Static É Static É Static Musan é meio forte, né Static? Às vezes Musan pode ser meio roubado, às vezes Nossa, eu pensei muito rápido Quê? O que vocês estão fazendo? A gente tá tirando o PVP Nossa, quebrei também já mais uma coisa dele Mano, se eu tivesse armadura Eu seria tipo ultra mega roubado, velho Vixe Static O que ele tava fazendo ali? Não sei Parece que a gente tinha... Oxe Ô, a tua respiração é do fogo? Vamos pensar Já era... Perdeu tudo já, Static Perdeu tudo Não, não É o quebra-pauro, Mariana O universo é ser Só um daqui vai ser vivo Só um daqui vai ser vivo Só um de mais dois vai ser vivo, Static É, eu sou você Tô olhando aqui Tô olhando aqui de camara Não tem como Não quebra nada dele Não Não mesmo Tá esperando quebrar minha armadura, é isso? Você quebrou minha espada Vocês tem armadura? Não É, o meu modo é uma armadura Praticamente Ah, Static Aí você tá pensando que eu sou idiota, né? Você não toma dano? Não Sério? Não Ah, então a gente é igual, mano Ué É, a gente é igual Ele acabou de quebrar meu modo Mas eu já quebrei o modo dele já também Então, tipo, vai ficar uma luta de quem perdeu o efeito primeiro, tá ligado? Literalmente Calma aí Vai, vamos lá Bom, Static E agora, como que a gente pode entrar no Consciência aqui? Porque meu modo ainda tem 4 minutos e 42 pra acabar, velho Deixa eu fazer o teste Será que eu morro? Você vai ficar na... Toma o banho, Rom Acho que a gente não morre não O regime é muito alto Por que você tá chamando pra tomar banho, moleque? Eu vou te rebentar com o meu... O regime é muito alto, mano Não morre nem ferrando Cara, eu acho que se você me der tua espada, eu te mato, sabia? E aí? Talvez Será? Você quer... Ó, eu vou deixar a testa Não, 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 não Tá valendo tudo, pô Relaxa Não, 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 não Não, não, eu não quero que você drop Eu sei o jeito de ganhar de você Não, 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 relaxa Só vem aqui onde você tá Deixa eu ver Já foi embora Não, é esse aqui É essa porta aqui que é a que eu quero Pronto Pronto Ele deixou pra trás Meu Deus Ele deixou pra... Ele deixou isso aqui pra trás Vacilou, Stati Vacilou muito, Stati Agora, agora te deu dano, por acaso? Não sei não Não sei não Agora te deu dano nessa foto Falta a saída e correndo Correndo não vai adiantar muito não, Stati Acabei de pegar a sua espada, mano Não sei não Correndo vai adiantar muita coisa não, mano Eu gostei, gente Vocês estão com modos super fortes E o meu último foi um lua inferior Cuidado aí pra mim não matar vocês, hein Lua inferior não O seu foi o lua superior, velho Ah, mas depois você me deu, né É, Stati É, Stati É a hora do PP final, Stati Ninguém mandou deixar essa espada pra trás Mano, ela dá 30 de dano, velho Tô observando aqui de camarote Ela é muito boa Na moral Caraca, mesmo assim ele dá tanto, tá muito, velho Não, não tá tirando vida Não tira vida? Não, para Não é possível isso, velho O que vai ser isso, então? Vitória pra mim? Eu saí, eu fui atender o telefone e o cara me trapou, velho Ah, mano Ó, vamos fazer assim, Stati Nem eu, nem você, tá ligado? A Mariana A gente dá o ponto pra Mariana É, boa Porque aí a gente faz uma final justa, certo? Vamos fazer... Ah, então beleza, então vamos fazer um combinado Vamos fazer uma final justa Eu perdi o meu modo da quarta porta Você perdeu o seu modo da quarta porta Mariana tem o modo dela da quarta porta, certo? Sim Só a Mariana tem o modo dela da quarta porta Vamos fazer o seguinte A gente usa os nossos modos da terceira porta E a Mariana usa o modo dela da quarta porta E a gente coloca tudo aqui no drop Só que o meu terceiro porta já foi também Nossa, não, então calma aí Bom, basicamente vai ser o seguinte Aqui no drop a gente tem a marca 4 junto com a lua superior 1 E vai ter a lua superior 2 da Mariana Quem pegar o Slayer No baú aqui tem a Niquirin do Zenitsu e o Manto do Zenitsu Que era o que o Static tinha Basicamente como terminou eu e o Static empate A gente deu um ponto pra Mariana Porque senão ele ia acabar nunca o nosso PVP Pra ficar mais justo, tá ligado? E bom, então vamos lá Mariana Tu pode ser a primeira Vai lá, clica no drop Dancinha da vitória, calma aí Ai meu Deus, me abençoe Eita, lua superior 1 O que isso significa aqui? Eu virei o Slayer Ah, qual vai ser o meu? Eu virei o Slayer Lua superior 2 Tá, eu sou o 1 O Static é o 2 E eu virei o Zenitsu E eu sou o Zenitsu Cara, isso aqui vai ser diferente, véi Cara, eu só fiz isso porque eu queria ter a chance de virar o Slayer Confesso Vai 1, 2, 3 GG Você pensou que você ia o que, Mariana? Ai meu Deus, o Static é meu filho O que foi, véi? Que você tá chorando aí? Você tá de lua superior 1 Ah, eu não quero Mariana A gente tá de Oni, então A gente já sabe, né? Ela não consegue me acertar, Static Ele é muito rápido, cara Cara, o modo do Zenitsu é forte, hein? Nossa senhora Vou dar um vaso daqui, amiga Não tem nem como Impossível, galera O modo do Zenitsu é muito forte, véi Ele é rapidão Caraca, é muito bom, véi E aí, Static Tá correndo aí, Oni, safado? Não tô não Tá correndo aí, Oni, safado Volta pra cá, volta Volta aqui, Oni, safado Volta aqui, Oni, safado Volta aqui, Oni, safado Você tá envergonhando os Onis, hein, o Static Então é você, então, Mariana Não tem nem como Eu tenho três atibais de vida Eu ainda me bate, sai doce Mas não tem como Sério? Tudo isso? Aham Caraca Caraca, a Mariana A gente tá deixando o PPP comigo muito de boa, véi O que tá acontecendo? É, nós estamos andando, né? Deus tá me abençoando Vai nessa Daqui a pouco Bom, eu também não tomo dano Serve como consolo pra você, tá? É sério? Sim, nenhum Então, eu também não tomo E aí? Bom, então eu vou matar o Static Ué, e aí? Por que eu tenho a ver com isso aí? Eu não tenho nada a ver com isso aí, não Parece que o jogo virou O que me resta é matar o Static, né, Static? Não, não Essa é nada não Essa é nada não Um peitão pra ver quem mata o Static mais rápido Quem mata o Static primeiro ganha Vai, Mariana, vamos Pega a cabeça dele, pega Beleza, então isso aqui vai ser diferente Se você ficará 3 minutos Vai lá na cabeça do Static Quem deu a dar o primeiro ganho? Matei! Obrigado, Static Você foi um ótimo Mano, eu parei Pra craftar madeira Pra mim, poder tipo Me trancar, tá ligado? Em meio das árvores E eu ainda me matou Não tem nem conta Mano, eu e a Mariana Não iam se matar nunca, véi Ah, então Porque ela é mula Senão ela poderia me matar E ela tinha que fazer Igual eu fiz com o Static Pra me matar Fazer uma espada de pedra Ah, você não ia me matar nunca, Mariana Sem jeito Eu vou te matar Sem jeito Você não matou ele de nenhum jeito Bom, mas Como foi combinada as regras Ah, você quebrou quase tudo Que o Zeno tinha, velho É, você tirou o PVP contra mim E você jogou fora a minha marca Vai lá, toma aí Como que faz Ah Ai, que legal Caraca Bom, mas enfim, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui E aí, quem vocês acham Que ganhou realmente O importante É que na final Todo mundo testou todos os modos, cara É isso que eu queria Enfim Até o próximo vídeo Falou, tchau E fui Comentem aí Quem vocês acham que eu ia sacar 3 minutos Foi o pai mesmo É pelos combinados Eu, né, velho A gente fez todo mundo um combinado Mas é isso aí Fui